E circula uma notícia dizendo que mamografia pode causar câncer de mama. É uma fake news. Isto não é verdade. A mamografia é considerada o padrão ouro no diagnóstico de lesões iniciais, lesões premalignas e lesões impalpáveis do câncer de mama. A mamografia reduz em cerca de 20% a chance de morrer da doença, pois diagnostica lesões precoces. Além disso, biópsias mamárias ou punções de cistos mamários não levam ao aumento do surgimento de neoplasias de mama. Elas são seguras e podem ser feitas sem o mínimo problema.